E aí galera, eu sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar a importância de ter imãs no cubo mágico. Para muitos essa pergunta pode parecer um pouco óbvia, mas tem muita gente que está começando ou que ainda não se aprofundou nos cubos mágicos e não sabe qual que é a verdadeira importância dos imãs no cubo mágico. Então esse aqui meu cubo principal é um GAN 356X e ele me permite trocar os imãs ou até mesmo tirar os imãs. Então é isso que eu vou usar nesse vídeo, eu vou comparar o jeito que eu uso dele, que são os imãs mais fortes, com esses imãs aqui, ou na verdade essas cápsulas aqui que não tem imãs. Então ele vai ficar sem imãs. Então para começar essa comparação, dá uma olhada no cubo com e sem o imã fazendo alguns giros. Então acho que deu para ver que o cubo sem imã, do jeito que ele está aqui agora, eu tirei os imãs, deu para ver que poucas vezes o lado fica 100% alinhado aqui. No cubo magnético, muitas das vezes que eu giro, o lado fica bem alinhado quando eu termino o giro. Já nesse cubo aqui, sem os imãs, fica bem mais difícil isso acontecer. Ele vai acabar ficando desse jeito aqui, bem desalinhado. E aqui, alguma hora que você está tentando fazer um giro, por exemplo no OH, ele pode dificultar bastante. E desse jeito ele pode acabar travando e você não conseguindo fazer o giro. Então aqui já temos um ponto de vantagem para o cubo magnético. Então pelo fato de lados ficarem quase sempre alinhados depois de terminar o giro, o cubo tem muito mais precisão. Então quando você faz um giro, se os dois lados estão bem alinhadinhos, a chance de ter algum pop ou algum corner twist ao fazer o próximo giro é bem menor. E além disso você evita de ter aquele cubo descontrolado, que normalmente acontece quando você tenta deixar os cubos sem imãs bem rápidos. Outro ponto que o cubo magnético tem muita vantagem sobre o não magnético, é que você pode usar uma regulagem bem mais solta. Bem mais afrouxada aqui. Porque os imãs dão muito mais estabilidade para o cubo. Justamente pelo fato de eles girarem e ficarem sempre alinhados, você tem muito mais controle sobre o cubo e consegue deixar ele mais solto. E dessa forma ajuda a melhorar os tempos nas solves. E gente, só um aviso aqui no meio do vídeo, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreva aqui no canal, porque semana que vem, na terça-feira, vai ter um especial de 5 mil inscritos. Então não percam, eu vou resolver toda a minha coleção de uma vez só. Vai ser um vídeo bem cansativo, mas muito legal. Então eu espero vocês lá, e agora sim vamos continuar com o vídeo. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo resolvendo um cubo sem imãs, fazendo uma média, eu vou deixar ele aqui nos cards, e fica bem legal você comparar esse vídeo com os meus tempos atuais. Dá para ver que essa média foi pior do que a minha média normal com o cubo com os imãs. Justamente pelo fato da estabilidade do controle adicional que os imãs trazem. Se você quiser que eu faça um vídeo só disso, só fazendo solves comparando o cubo com imãs e sem imãs, comentem aqui que quem sabe eu faço esse vídeo. Agora uma coisa que a maioria dos que começaram faz um tempinho já sabem, mas os que começaram recentemente provavelmente não sabem, é que o cubo mágico com imãs surgiu faz pouquíssimo tempo. Se você voltar uns 3 anos e assistir alguns vídeos, você vai ver que muito raramente a pessoa que fez o vídeo tinha um cubo magnético. Só os mais tops tinham os cubos com imãs. A primeira vez que a gente viu um cubo com imãs sendo lançado, pelo que eu sei, foi um cubo da GAN. Eu não lembro o modelo, mas era o top de linha naquela época. E essa tecnologia de cubos com imãs foi evoluindo até chegar nos dias de hoje, que ela já está até nos cubos bem baratos, como o Meilong e o Little Magic. Esse aqui por exemplo é um Meilong, ele já tem imãs, não veio de fábrica com imãs, esse aqui eu que coloquei, mas ele já tem uma versão de fábrica com imãs. Então isso é bem legal. Os cubos mais baratos de marcas famosas, como o Ki-i, Moyu e o Shin, já estão vindo com imãs. Então quem comprar um cubo barato, está começando no cubo mágico, vai ter um cubo que vai durar muito mais tempo. Mas então é isso gente, eu queria passar nesse vídeo a mensagem de que imãs são muito importantes. Se você pode gastar um pouco mais e pegar um cubo já com imãs, faça isso porque vale muito a pena, vai te ajudar bastante no futuro. Pode ser que quando você esteja lá no comecinho, sua média de 40 segundos, não vai fazer aquela diferença, ou até não vai fazer diferença nenhuma, mas você pode ter certeza que quando você melhorar, os imãs vão fazer bastante diferença. Mas então é isso gente, esse foi o vídeo, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri